E aí, garotinha e garotinha! Beleza? Você ainda acredita que a palavra water só signifique água? Ou então que a palavra book tenha só o significado de livro? Ou então você acredita que a palavra hand signifique só mão? Se você disse sim pra todos, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou ensinar pra vocês 10 palavrinhas que têm mais de um significado em inglês e elas vão te ajudar muito aí nos seus estudos. Bora lá? Bora! Muito bem! Aqui eu sou o professor de inglês Fulvio Porto e como vocês viram no começo do vídeo, eu vou ensinar pra vocês hoje 10 palavrinhas que têm mais de um significado em inglês. Aliás, se você ficar comigo até o final, eu vou te dar dois presentes. Uma dica bônus e uma surpresa que você não vai se arrepender. Então é o seguinte, quando a gente começa a estudar em inglês, a gente começa a criar as nossas frases e a gente começa a se deparar com algumas palavrinhas que são realmente muito comuns. No caso de carta, no caso de unha, no caso de livro, de água, de leite, no caso da palavrinha bem. Enfim, todas essas palavrinhas são comuns num vocabulário básico e intermediário. E quem dirá no avançado, né? À medida que a gente vai evoluindo nos nossos estudos, a gente vai se aprofundando nos nossos estudos, lendo ou mudando, abrindo os horizontes, tentando encontrar novos vocabulários em outros temas que a gente goste, você começa a se deparar em situações que você não consegue encaixar aquele significado que você sabia anteriormente. Então, eu vou colocar aqui as palavrinhas que, na minha opinião, hoje trazem mais confusão, mas se vocês gostarem e colocarem aqui nos comentários desse vídeo, eu trago mais palavrinhas como essa, porque tem muito mais. Então, a primeira palavrinha que nós vamos aprender hoje é a palavrinha letter, que é uma das primeiras palavras que a gente aprende, que é a palavra letra. Quando você vai aprender o alfabeto, A, E, I, O, U, the consonant, letters, vowels. Lembram disso? Muito bem. Mas muita gente esquece que letter também pode significar carta. Então, anote aí. Letter pode significar carta também. Exemplo. I'm going to write a letter to my mom. Eu vou escrever uma carta pra minha mãe. Apesar de antiquado, ainda temos pessoas que mandam cartas. Então, anote ela aí, porque ela vai ser útil. Palavrinha número 2, a palavrinha light, que é a luz. White. A palavrinha light, em inglês, todo mundo sabe que é luz. Porém, ela também é usada no sentido de leve. I'm not a heavy person. I'm a light person. Uhum. Ok? Então, anote aí. Light pode significar leve. A terceira é a palavrinha train, que a gente aprende nos primeiros flashcards aí, que é o quê? O trem, né? O meio de transporte e trem. Porém, ela pode ser usada para treinar, que é aqueles movimentos repetitivos de treinamento. To train. I need to train my accent. Eu preciso treinar, eu preciso praticar o meu sotaque. Tá notando? Porque tem muita coisa legal vindo aí. Palavrinha número 4, nail. Nail? O que é nail? Nail, ó, é unha. Aí, minha unha é feia aqui. É unha. Porém, nail também pode ser usado como prego. Aliás, existe uma expressão muito legal. You hit the nail right on the head. Você acertou em cheio, na mosca. Então, se você trabalha com construção, anote essa palavrinha aí. Nail. Palavrinha número 4. Essa aqui é bem legal, que é a palavrinha fogo. Fire. Fire. E fire também tem um segundo significado, que é você demitir alguém. She was fired, man, and she's crying. Cara, ela foi demitida e está chorando. Fire, demitir. Fire, fogo. Então, vamos lá. Número 6. Book. Essa é indiscutível, que todo mundo sabe que book significa livro. Porém, book também é o verbo reservar. Você pode reservar mesas e restaurante. Você pode reservar voos. Você pode reservar até quartos e hotel, usando a palavrinha book. Can I book a table for two, please? Can I book a room for this weekend? Can I book a flight for tomorrow? Ok? Então, use o book como reservar. Aliás, se você prestar atenção, existe a palavrinha overbooking, que é uma reserva em excesso. Que é quando você tem mais gente do que vagas. Acredito que todo mundo odeia esse overbook. Você chega lá e... Bah! Né? Overbooking. Ah! Mas tudo bem. Acontece. Bora lá. Temos aqui a palavrinha well. Essa aqui eu tenho certeza que você não sabe. Well é o advérbio de bem. I speak English well. I drive well. Porém, well tem o significado de um substantivo, que é poço. É isso mesmo, poço de água. A water well. É royal well. Você pode, por exemplo, fazer uma frase assim. My neighbors are crazy. They are digging a well in their backyard. Gente, os meus vizinhos estão malucos. Eles estão cavando um poço no quintal. Beleza? Ó pessoal, se você que assistiu até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí pessoal. Coloca o like. Que se você chegar no final do vídeo e não gostar mesmo, aí você tira. Assim pelo menos a gente não corre o risco de você esquecer de dar o like. Se inscreve aí. Ativa o sininho aí. Porque todos os dias tem vídeo novo aqui. Tá bom? Bom. Fast. Too fast. Too furious. Quem aqui não lembra que a palavra fast é rápido, né? Com essa nova, com essa sequência de filmes aí que não acaba mais do Fast and Furious. Vai ter Fast and Furious até 2032, sei lá quando, quando, sei lá. Acho que nunca vai acabar. Enfim, fast é rápido. Porém, fast é a palavrinha jejum. Ou então o verbo jejuar. My wife is on a diet and she is fasting. A minha esposa está em uma dieta, então ela está o que? Jejuando. Tá? Agora vou fazer um desafio aqui pra vocês aqui. Coloca aqui nos comentários. Por que que você acha que puseram o nome de breakfast? Haha. Break fast. Pensa aí. Coloca aqui nos comentários. Breakfast. Por que que significa breakfast? E chegamos aqui na palavrinha water. Ha! Water. I'm thirsty. I'm gonna drink some water. Ah! Muito bem. Water é água. Deixa eu limpar os beijos aqui. Water é água. Porém, pode também ser o verbo regar. My wife is gonna kill me. I forgot to water the plants. Cara, minha esposa vai me matar. Eu esqueci de regar as plantas. Penúltima palavrinha aqui. A palavrinha party. Quem aqui não gosta de party? Let's party! Party é festa, né? Ou então o verbo festejar que a gente já conhece. Porém, no âmbito da política, ele tem o sentido de partido político. Eu nem vou dar muito exemplo de política aqui pra gente não entrar no mérito de política porque eu sei que política não dá certo. Então, vou dar um exemplo simples. VCs, a political party. Ok? Este é um partido político. Bora lá pro penúltimo? Bora lá então! Gente, a penúltima palavrinha, ela é muito legal. Por quê? Porque ela tem muito a ver com a mão, né? Que é a palavrinha hand. E todo mundo sabe que hand é mão. Porém, hand pode ser o verbo dar, entregar, passar algo com as mãos. Então, vamos supor que você tá no almoço e você quer que alguém passe o sal. Hey, man, can you hand me the salt? Você pode pegar, você pode passar, pegar com as mãos e me dar com as mãos. Ou então eu tenho um importante documento aqui. E é importante mesmo. Olha o que meu filho fez pra mim, ó. I'm a super dad. So, can you hand this to my son, please? Can you hand this to my son? O que eu tô pedindo pra pessoa? Você pode pegar isso aqui e entregar em mãos. Tipo, entregar em mãos? Que o hand. Beleza? Entregar, no sentido de passar. Combinado? Tá aí às 10. Porém, eu falei pra vocês que tinha uma dica bônus. Que é a palavrinha table. Table, no caso, é uma palavrinha que nós conhecemos como mesa. Mas usada aí pra mesa de jantar, mesa de... Mesa, é mesa, né? Mas não esqueça que pra mesinha, pra mesinha de trabalho, pra estação de trabalho, você usa a desk. Mas vamos continuar com o table. Ó, já dei mais uma palavrinha aí. Table, em inglês, também pode ter a ideia de tabela. É! Como você faz uma tabela no Excel, quando você faz uma tabela e entrega pro seu chefe, ou pro seu professor, você usa table. Ou então, quando você tá lá naquela aula de química. Eu odeio química. Eu não sei por que nós temos que estudar química. Mas tudo bem. Então, quando você vai estudar química, qual é a primeira coisa que o professor fala pra você? You must study the periodic table. Você deve estudar. Você tem que estudar a tabela periódica. Ok? Então, estão aí as 11 palavrinhas que eu prometi. E também fiquei devendo de o quê? De te dar aquele presentaço. Que é o meu e-book 500+. O que é esse e-book? É um e-book com mais de 500 frases pronunciadas todas com situações do dia a dia, do nosso cotidiano, por americanos. E vou liberar também o áudio em MP3 pra você fazer aquele audiovisual, entender o que a pessoa está falando e entendendo lendo pra que você tenha uma absorção maior ainda desse conteúdo. É um e-book que geralmente eu cobro. Por isso, porém, ele está completamente disponível pra você que tá assistindo esse vídeo até o final. É só você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba fuiuporto, onde eu fico todos os dias nos stories e no feed criando conteúdo pra você que quer aprender inglês sem mimimi, o inglês raiz. Ah! E ó, toda terça, quarta e quinta, eu fico ao vivo aqui no YouTube às 6 horas da matina, meu irmão, com o inglês raiz 6am. Se você quer aprender o inglês raiz, o inglês sem frescura, 6 horas da matina, de graça, então ativa as notificações aqui do meu canal. Beleza? Até amanhã. Fui!